Revana volta com a gente ao vivo. Um homem foi preso suspeito de furtar a carteira de um passageiro. Que história é essa, Revana? Bom, Branquinho, é uma história um pouco complicada que dá duas versões aqui pra gente, mas no frigir dos ovos a gente vai entender que é uma pessoa que pegou a carteira de uma mulher que pediu um carro por aplicativo porque ela estava passando por uma consulta médica e precisava desse veículo pra voltar pra casa. E esqueceu a carteira no veículo e logo depois começou a perceber que diversas compras estavam entrando na compra dela. O total de prejuízo foi cerca de 7 mil reais. Ela procurou a polícia que conseguindo ali o monitoramento por onde essa pessoa passava, conseguiu identificá-lo, inclusive o veículo que ele usava e foi feita então a prisão. Obviamente, depois disso, ela fez boletim de ocorrência, relatou todos os casos e espera ser ressarcida desse prejuízo, já que muitas dessas compras foram feitas no cartão de crédito. Havia também saque, inclusive quando esse homem foi preso, havia uma quantia de mais de mil reais junto dele. Agora, o que não ficou claro, que a polícia não nos explicou, é se quem foi preso foi o motorista do carro por aplicativo ou se foi uma pessoa que entrou nesse veículo e encontrou a carteira ali e passou a utilizar esses cartões da vítima. O fato é que tudo terminou bem, que pelo menos essa pessoa foi presa e espera-se que esse crime não volte a ser cometido. A gente tem noticiado aqui muito esse tipo de estelionato branquinho, que as pessoas passam a usar os cartões de outras pessoas, mas esquecem que no momento que essa compra passa, automaticamente chega a mensagem para a pessoa do estabelecimento. Esse estabelecimento tem câmera e aí fica fácil fazer a identificação. Volto aí com você. Pois é, Revan, o povo esquece muita coisa em carro por aplicativo, né? É um serviço que todo mundo usa, cabeça da gente, gente da correria, às vezes esquece mesmo. Teve até um caso, um primo meu, Revan, lá no Rio de Janeiro, esqueceu o celular dele no carro por aplicativo. Aí ele foi lá naquele negócio que tem aqui, eu não sei nem como é que chama, dá o buscar aqui que busca. O celular dele estava lá no morro do Vidigal, Maristela. Você acha que ele subiu lá para buscar ou não? Não, com certeza não subiu. O celular dele ficou lá. Aí agora nesse... Melhor ficar sem. De jeito nenhum, tá? Nesse caso, Revana, a mulher esqueceu a carteira lá e aí quando ela foi notar que o... Porque a gente sabe que tem cartão por aproximação, né? Aquela coisa, mas mesmo assim o limite não é grande, né? De cartão por aproximação. Ela foi notar que tinha perdido ali, que estava tomando desfalque, quando já tinham gastado uns 7 mil reais, pelo que você falou? Foram vários cartões, Branquinho, pelo que foi nos informado. Então a pessoa foi utilizando alguns cartões de crédito, né? Assim, não há especificação se é só cartão de crédito ou se foi tudo no cartão por aproximação. O fato é que essa pessoa conseguiu, segundo informações, não só gastar esse tanto de dinheiro no cartão, como também sacar dinheiro, né? Esse valor que foi encontrado junto com essa pessoa, suspeita-se que seja dinheiro também dessa vítima. Algumas coisas também tem aquele... Muitas vezes as pessoas não têm, não conseguem sacar o dinheiro em espécie, mas faz ali uma compra, né? Quando o cartão é por aproximação, paga ali determinado valor e pega o dinheiro ali com o comerciante. Tem muito isso, muito golpista faz isso. Se o comerciante não se atentar, fica no prejuízo duas vezes. Pelo dinheiro que ele passou para o cliente ali achando que iria receber depois no cartão, né? E claro, porque depois o banco vai contestar essa compra depois do boletim de ocorrência no cliente. Então é uma situação que as pessoas precisam prestar muita atenção em quem está passando esse cartão de crédito. E claro, quem perder o cartão, assim que der falta, já bloqueia tudo automaticamente, né? Para evitar uma compra, uma conta, na verdade, um prejuízo desse tamanho aí que foi mais de 7 mil reais. Branquinho. Com certeza, já bloqueia logo pelo celular. Se tiver perdido o celular, aí tem que entrar em contato com os bancos, né? A gente tem hoje banco normal, banco digital, aquela coisa toda. E realmente não dá para saber, né? Porque se ela esqueceu a carteira ali viajando no banco de trás, o motorista por aplicativo geralmente já emenda uma corrida na outra. Às vezes nem ele mesmo viu que a carteira estava lá atrás. Aí vai pegar outra pessoa, a pessoa correu o olho lá assim, ó. Está lá a carteira dando bobeira, pá, coloca no bolso e vai embora. Complicado, né? Mas fato é que o suspeito foi preso, inclusive a policial do cabelão longo lá, acabou de colocar ele lá na viatura. Acabou de entrar para dentro da delegacia com ela.